Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal de eventos. Eu sou o Murilo Sola, mais uma vez aqui com você. Uma outra expressão que é bem utilizada no segmento de eventos é a palavra full-time. E o que significa a palavra full-time? Basicamente, ela significa em tempo integral. Aplicando dentro do contexto de eventos, eu poderia estar dizendo o seguinte, o produtor de eventos da minha empresa estará full-time no evento. Então, traduzindo, o produtor de eventos da minha empresa estará disponível o tempo que você precisar. Então, quando você ouvir essa palavra full-time, você agora já sabe o que significa. Tá ok? Fica aqui mais uma dica, dá um like, deixe seu comentário, inscreva-se no nosso canal e muito sucesso em seus eventos.